A gente fala agora de dinheiro, de economia, gente. O prazo para o resgate do dinheiro esquecido no banco está chegando ao fim. Se você tem valores para receber ou não sabe a quantia ou valor que possui, né, em relação aos valores esquecidos, veja como descobrir. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. O Sistema de Valores a Receber, CRV, é um serviço do Banco Central que permite as pessoas consultarem se elas, suas empresas ou pessoas falecidas têm dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição. Caso haja valores disponíveis, o sistema também orienta como solicitar o resgate. A consulta deve ser feita pelo site do Banco Central, valorareceber.bc.gov.br.publico. Não é necessário fazer login, basta informar o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas. Também é possível consultar valores de pessoa falecida, informando o CPF e a data de nascimento. Caso haja algum valor disponível, é possível solicitá-lo fazendo login com a conta gov.br e informando os dados bancários. Cerca de 42 milhões de pessoas físicas e 3,6 milhões de pessoas jurídicas têm até o dia 16 de outubro para sacar recursos esquecidos no sistema financeiro. Após esse prazo, os valores passarão por outro procedimento. Na quinta-feira, 17 de outubro, os valores não sacados serão transferidos para a conta única do Tesouro Nacional para atender a lei, que compensa a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e 156 municípios, aprovada em setembro pelo Congresso. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que a incorporação desses recursos pelo Tesouro Nacional está prevista em legislação há mais de 70 anos, conforme a Lei nº 2.313, de 1954. Segundo os dados mais recentes do sistema de valores a receber do Banco Central, referentes a agosto, ainda restam 8,59 bilhões a serem sacados. Deste total, 6,62 bilhões correspondem a valores não retirados por pessoas físicas e 1,97 bilhão por empresas.